Agora a gente traz informações e atualizações a respeito de uma tragédia que aconteceu num parque aquático. Numa cidade do Paraná, o Lucas Marconsoni está na linha com a gente e traz mais detalhes. Lucas, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. E a todos que estão acompanhando a programação da Band News FM, a Polícia Civil do Paraná segue investigando o que levou à queda de cabos de alta tensão em uma piscina em uma chácara de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O acidente foi ontem à tarde e matou pelo menos três pessoas da mesma família e 13 pessoas ficaram feridas. O local é uma propriedade particular que funcionava como um parque aquático, mas segundo informações da Prefeitura de Rio Branco do Sul, o local não tinha alvará de funcionamento. Em nota, a Companhia Paranaense de Energia Copel informou que como consequência da chuva, com ventos de mais de 60 km por hora, galhos de um pinheiro romperam a rede elétrica. A perícia técnica foi realizada e, diante das irregularidades identificadas, será instaurado um inquérito para apurar a eventual responsabilização criminal dos donos do estabelecimento. Em Curitiba, neste momento, sol entre nuvens com 30 graus. Lucas, a gente sabe se entre as pessoas que ficaram feridas, elas correm risco de morrer. A gente tem algum detalhe da condição de saúde dessas outras vítimas que ficaram feridas? Neste momento, a gente está apurando ainda com a Prefeitura e também com o sistema de saúde da região que eles não repassaram informações sobre essas vítimas, como estão o estado de saúde delas. O que a gente tem é que uma dos mortos, uma das que entraram em óbito, é uma jovem de 23 anos que estava grávida. É isso, a mãe de 40 anos e os dois filhos, sendo que um dos filhos é uma menina de 23 que estava grávida. Surgindo qualquer novidade sobre o estado de saúde dessas pessoas, por favor, avisa a gente aqui, viu, Lucas? Obrigada demais. Eu acho que esse caso a gente tem que... é chocante, né? Você pensar que essa família, essas pessoas todas estavam se divertindo dentro de uma piscina e de repente acontece isso. Eu sempre acho que essas notícias, elas servem... elas têm que servir de alerta para a gente. Então, assim, o dono dessa chácara que funcionava sem alvará, como se fosse um clube, um parque aquático, ele queria matar as pessoas? Não queria. Mas a falta de responsabilidade, a falta de pensar no perigo, de tentar enxergar o que aquilo pode colocar as pessoas em risco, é que leva a essas tragédias. Então, assim, hoje quando eu vi essa notícia, eu falei, gente, todo mundo que tem uma piscina tem que pensar, se não tem uma fiação elétrica passando em cima, que de repente um vendaval leva um galho e pode ser justamente na hora que tem alguém dentro da água. Então, é um acidente que a gente não pensa, mas quando acontece algo assim, a gente tem que parar e pensar, será que eu tenho que fazer alguma revisão onde eu frequento, eu tenho que ficar mais atento nos lugares que eu vou para ver se tem alguma situação de risco e cobrar que os responsáveis por esses lugares tenham responsabilidade? Muitas vezes a gente vê piscina que tem aquela iluminação. Então, ou seja, se tem luz para acender na piscina à noite dentro da água, é porque está passando fiação elétrica ali dentro. Então, a gente confia que está tudo bem, mas é preciso cobrar, saber se tem alvará, saber se de fato as pessoas estão cuidando dos lugares que você frequenta, porque é uma tragédia muito grande. Uma mãe, dois filhos, sendo que um dos filhos é uma menina, 23 anos, grávida, e todas essas pessoas feridas que sirva de alerta a esse caso e de um ensinamento que a gente tem que viver com responsabilidade. Não é só abrir um negócio sem alvará e falar que está tudo bem, nada de mal vai acontecer, porque não é assim. É preciso ter responsabilidade, é preciso prever o risco, o perigo, para que coisas assim não se repitam.